Saí do CT Educacão, estamos aqui com mais um vídeo com os filhotes. Eles estão completando exatamente 60 dias hoje. E como disse em vídeo anterior, ainda são muitos jovens para estar fazendo treinamento de obediência básica, que são os comandos. Porém, a gente pode começar a apresentar alguns comandos para eles, não de maneira exigente, não exigindo o que é certo, porém, ajuda na educação do filhote. O TED, que é esse aqui, ele é o nosso mascote. Nós já temos praticado um pouco mais com ele, então ele já fica bem mais tranquilo, bem mais quieto, enquanto todo mundo aqui acaba atacando. O petisco de hoje é salsicha de frango cozida em pedaços. E nessa educação, a gente vai estar ensinando os filhotes que pular em cima é errado. E como eu posso fazer isso? Utilizo um petisco. Todo mundo está atento. Eu tiro o petisco da direção e aguardo que ele se acalme. Aquele que se acalma, eu parabenizo. Os outros, então, se acalmou, ganha petisco. O bom de se ter vários assim, e não somente um, é que os outros servem de exemplo. Podem ver que o foco já está em mim, inclusive da Nina, que é a mamãe. Então, o que acontece? A matilha serve de exemplo. Tudo bem? Tudo bem? Isso, o que acontece? A gente começa a fazer a apresentação até do comando senta. E o comando senta com o petisco, a base é bem essa. Então, está aqui, atento. Aqui, coloco bem acima do focinho. Sentou, eu dou o petisco. Mesma coisa. Está atento aqui na minha mão. Então, coloco acima do focinho. Sentou, eu dou o petisco. Então, esse aqui é um exercício que a gente começa a apresentar os comandos para os filhotes. De maneira que, quando eles estiverem em uns 4 meses, aproximadamente, que é uma idade que consideramos ideal para o adestramento, os comandos já estão inicializados. Ou seja, eles já aprendem, já aprenderam sobre o comando, já aprendem a estar focando no instrutor. Isso facilita muito o treino. Observem que agora, todo mundo fica focado, aguardando, já o petisco. Se eu baixar a minha mão, é como se eu fosse parabenizar eles ou entregar o petisco. Então, vem todo mundo em cima. Seguro minha mão, no alto, todo mundo passa a prestar atenção. Isso serve para você que tem o seu filhote, ou até cão adulto, se ele é abaixo de um ano, ou um pouco mais. Se você se acostumar a estar tendo a atenção do seu cão, você vai conseguir excelentes resultados. Como o caso de pular em cima das pessoas, como o caso do filhote estar mordendo como forma de brincadeira. Então, o treinamento é exatamente o mesmo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.